Criminosos estão roubando motos de alta cilindrada para usá-las em outros crimes e fugir com mais facilidade. A polícia conseguiu chegar ao integrante dessa quadrilha que age em São Paulo. As motos furtadas foram recuperadas com a numeração do chassi raspado. Deixei a moto ali na rua parada e ficava olhando sempre, toda hora. E quando eu olhei, da última vez, a moto não estava. Saí procurando ali pela região e, infelizmente, não achei. Policiais militares desconfiaram de um homem que estava desmontando uma moto na frente de casa. Ele foi abordado e confessou fazer parte de uma quadrilha que rouba motocicletas e as leva para um desmanche clandestino. Detido, ele revelou o endereço de onde estavam outros veículos roubados. O criminoso foi encaminhado para a delegacia e agora os investigadores esperam chegar até os demais integrantes da quadrilha. Este vídeo, gravado com um celular, mostra uma casa na zona leste de São Paulo. Dentro do imóvel, no que era para ser um quarto, duas motos de alto padrão roubadas. Juntas, estão avaliadas em 130 mil reais. A segunda moto tinha sido roubada há 15 dias. Eu estava no meu bairro e, de repente, fui abordado por uma motocicleta com dois indivíduos e apontaram a arma para mim. Eu saí correndo, abandonei a moto no local e chamei a polícia enquanto eles se evadiram. Neste caso, um homem foi preso e crimes assim têm acontecido com frequência. Depois de roubadas, as motos são utilizadas em outros crimes para fugir com mais facilidade. Essas imagens mostram duas mulheres olhando um empreendimento. Na esquina, aparece uma moto vermelha com dois ocupantes que anunciam o assalto. Elas tentam fugir, correm e uma chega a cair no chão. A outra escapa. O suspeito agarra o braço da vítima e rouba os pertences dela. Com a arma apontada na direção da cabeça da mulher, faz ameaças. Eles pegam o que querem e vão embora. Em outro caso, os criminosos usaram três motocicletas para cercar e roubar as vítimas, entre elas idosas, que estão em dois carros.